Totalmente. Cruel. Silvio, vamos falar sobre o cenário político, então, essa pesquisa da XP Investimentos, da XP PESP, que traz o ex-presidente Lula, então, ultrapassando a intenção de voto de Jair Bolsonaro no segundo turno. E é interessante que esse cenário, com Lula presente, já surge, inclusive, nas leituras da imprensa internacional. O guardia, então, já fala sobre como fica o cenário político com Lula presente. É verdade. É muito interessante e estimulante pensar um pouco essa conjuntura nesse jeito. A entrada do Lula, vamos dizer assim, na disputa, imediatamente ele consegue aquele terço de votos que, tradicionalmente, o PT tem. Quer dizer, é uma segmentação do eleitorado onde você tem um terço de votos para a esquerda, um terço de votos para a direita, e o Bolsonaro está com 28%. Não é tão longe. O Lula está com 29% na pesquisa da XP, e o Bolsonaro com 28%, sendo que, no segundo turno, o Lula ganha, como você já apontou, de 42% a 38%. Mas essa pesquisa também tem particularidades. Primeiro, ela diz assim, o PT não acabou, o Lula não acabou, o André Singer tem discutido a possibilidade da volta ou do renascimento do lulismo como um movimento no Brasil, e está identificado com um período de bonança, com um período de bons governos, com um período de bom emprego, com, enfim, salários sendo reajustados acima da inflação. Quer dizer, tem toda uma memória aí que justifica essa opção desse um terço. Por outro lado, a pesquisa mostra também que existem 27% dos entrevistados que consideram o Bolsonaro um governo ótimo e bom. 27%. E isso chama atenção também para o seguinte, nós não temos usualmente tratado o espaço das redes sociais como um espaço da política hoje em dia. A gente tem visto o parlamento, a Câmara dos Deputados, a gente tem visto o Senado, mesmo o Supremo Tribunal Federal hoje em dia tem sido também um espaço de discussão política, mas as redes sociais nós não temos tratado dessa maneira. e elas estão se tornando um dos principais canais de expressão da política. É um canal de uma mão só, não tem debate, mas tem doutrinação. Então, para que a gente consiga analisar essa composição de ótimo e bom do governo desastroso que nós estamos vivendo, nós temos que dizer que existe uma fonte de informação que distorce essa realidade a ponto de fazer crer, como por exemplo nos Estados Unidos de que o Trump teria ganho as eleições, de fazer crer, que por exemplo são os governadores de Estado e os prefeitos que são os responsáveis pela pandemia. Quando nós vamos ver mais à frente nesse debate de hoje, que o governo do presidente Jair Bolsonaro proibiu o Ministério da Saúde de comprar vacinas na China, por exemplo. Agora, outro elemento importante dessa pesquisa é, por exemplo, o prestígio eleitoral do Dória, governador de São Paulo. 3%. Quer dizer, para quem está procurando nesse cenário, para aqueles que estão procurando nesse cenário, uma alternativa de centro, o Dória nunca foi de centro, ele foi sempre de extrema direita, mas ele está se movimentando para poder entrar nesse espaço. Então, o Dória tem 3%, o Boulos tem 3%, que é uma vitória para ele nesse sentido, quer dizer, aparecer num cenário nacional, uma liderança da sociedade civil que consegue ameliar 3%, 3% também é interessante, mas o que a gente observa aí é que não tem um candidato encostando nesses dois. É muito cedo ainda, mas no Brasil não se constrói uma candidatura de âmbito nacional para disputar eleições presidenciais em pouco tempo. Então, de fato, o que está aparecendo é que nós vamos ter, de novo, uma polarização entre o Bolsonaro e o Lula num cenário que, dessa vez, favorece bastante o Lula, porque a crise não tem sinal de arrefecer, a pandemia vai se prolongar por conta de todos esses desastres de condução do governo federal, e nós não vamos mudar o cenário do desemprego, o auxílio à emergência pode ser que tenha que ser modificado, porque ele é muito insuficiente, corresponde a 15% do que foi gasto no ano passado, nessa mesma rubrica. Então, além do cinismo do Ministério da Economia e do próprio governo, convalidado pelo Congresso, pela maioria do Congresso, porque teve que aprovar, nós temos agora de R$ 600, algo que chega a R$ 350, é média de R$ 250, mas tem gente que vai receber R$ 150. O que você faz num mês com R$ 150 para comer? que é o tema que o Renato Maluf vai trazer para cá, uma pesquisa muito competente feita por ele e pela equipe que ele coordenou. Então, a questão do orçamento, inclusive, voltando para aí, é determinante, você está no mês abril, mês 4, um terço do ano já passou, quase, e nós não temos aprovado o orçamento de 2021. Então, é um impasse que vai cruzando a pandemia, vai cruzando o desemprego, vai cruzando a fome, vai cruzando a falta de esperança. Eu acho que o Lula sinaliza isso. Nas falas que ele tem feito, ele fala assim, nós podemos ter um Brasil que respeite e crie uma vida digna para todos os brasileiros. Nós temos recursos, nós temos condições, nós já provamos que fizemos isso antes e podemos fazer de novo. Então, ele está sinalizando uma esperança, uma luz no fim do túnel que não estava aparecendo antes da sua candidatura. Eu vejo com satisfação o resultado da pesquisa da XP e me parece que ela já vai delineando também que essa discussão de criar um meio de campo, um campo, candidato de centro vai ficar cada vez mais difícil. Para finalizar, deixa eu chamar o programa Le Monde Diplomatique Brasil que vai ao ar aqui hoje à noite pelo ATVT e o tema é reforma administrativa, agora às nove e meia. Reforma administrativa foi apresentada em setembro pelo governo Bolsonaro ao Congresso e há uma expectativa de que seja votada ainda nesse primeiro semestre, mas não sei se vai acontecer. Fala, canta bola, fala um pouquinho sobre como vai ser esse programa, Silvio. Então, nós estamos trazendo dois procuradores para discutir a reforma administrativa e a gente tem que discutir a reforma administrativa associada à expectativa de qual estado que nós queremos, quais serviços públicos que nós queremos oferecer para a população. como é que você vai cortar funcionário público se está precisando de médico, de enfermeiro, de atendente na área da saúde? Como é que você vai cortar funcionário público se nós não temos os professores suficientes para as nossas escolas? Quer dizer, é um pouco a ideia de para que serve o estado que está em discussão e por conta dessa ideia de estado está se fazendo uma reforma administrativa que é também uma reforma muito preocupante porque ela desabilita a capacidade de políticas de estado. Ficam só presentes as políticas de governo. Na hora que, por exemplo, o funcionarismo público perde a estabilidade, ele pode ser perseguido e trocado a cada governo conforme os interesses políticos do dirigente de plantão. Então, essa discussão está sendo profunda eu acho que vale a pena a gente se aproximar dela porque não é uma reforma neutra e para dizer é administrativa? É administrativa mas é também de discussão de qual é a política que o estado vai oferecer aos cidadãos. Deixa eu completar dizendo que, inclusive, na sexta-feira, essa sexta-feira, agora, logo depois do Bom Para Todos, eu dou prosseguimento ao nosso programa mas a gente vai trazer aqui o debate sobre a reforma administrativa também, a gente vai conversar com presidentes de confederações, de sindicatos, entidades que representam os trabalhadores para a gente falar sobre reforma administrativa, a importância do serviço público, das estatais, então a gente vai trazer na sexta-feira esse debate aqui para o Bom Para Todos dando prosseguimento. Três às quatro, rolo o programa normal, depois das quatro às cinco e meia eu trago esse debate aqui para todo mundo acompanhar. E hoje, então, reforma administrativa também é tema do Le Monde Diplomatique às nove e meia da noite. Silvio, olha só, eu ia falar com você sobre a capa do Le Monde mas vou deixar para a semana que vem a gente se estender um pouquinho, mas semana que vem a gente fala sobre a capa do Le Monde e essa nova edição do Le Monde Diplomatique, tá bom? Um beijo para você. Tá combinado. Um beijo, até mais.